Só que essa é uma briga de família, pessoas do mesmo convívio. Não terminou nada bem essa discussão, quase que foi pior lá no sudoeste do estado. Gente, um rapaz foi assassinado, sabe por quem? Roberta, ele foi assassinado lá no sudoeste pelo próprio irmão, é isso mesmo? Porque eu não tô acreditando. Ele foi assassinado a facadas pelos dois irmãos, Bia. Agora, segundo a mãe, esses três jovens aí passaram o dia juntos e aí no fim da tarde decidiram pra ir num bar. Aí, como você mesmo disse, né, a cachaça na cabeça, os ânimos se alteraram e o João Paulo Borges, de 21 anos, acabou assassinado pelos irmãos de 18 e um menor de 16 anos. Ainda a mãe afirmou que essas brigas, essas discussões entre os irmãos eram frequentes, mas ela achava que era briguinha de irmão, né, nem ela e nem ninguém imaginava que isso terminaria dessa forma tão trágica. A gente ainda não sabe o que aconteceu com esses irmãos, se eles foram detidos ou se estão foragidos, mas o corpo de João Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco, Bia. É até difícil de acreditar. A gente ainda não sabe o que aconteceu com esses irmãos, mas o corpo de João Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.